Oi tretas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou compartilhar bem rapidinho como recuperar o seu cabelo após passar um dia inteiro no clube, debaixo do sol, na piscina com aquele cloro todo. Então se você quer conferir, é só continuar assistindo o vídeo. E pra lavar o cabelo eu vou usar esse shampoo de seda, bomba de nutrição de cacau e manteiga de karité, e aí eu começo enxaguando o cabelo pra tirar todo aquele resíduo de cloro, aquela coisa toda, né? E aí eu já começo a lavar o cabelo mesmo, já vou massageando todo o couro cabeludo e focando apenas na raiz, tá? E agora eu vou utilizar essa máscara bomba de vitamina de banana da Scala, pra fazer uma misturinha caseira, do jeito que a gente gosta. E eu vou usar o óleo de coco e o bropentol, que são componentes ótimos pra hidratação. Então eu foquei mais na hidratação mesmo, tá? Pra recuperar o cabelo, uma coisa bem fácil, bem rápido. E aí eu passei por todo o cabelo, enluvei bastante e desembaracei, como vocês estão vendo. E aí, depois que eu enxaguei o cabelo, é hora de passar o creme de pentear, e eu usei esse milagre da Lulã. Bom gente, então esse foi o resultado final dessa hidratação, bem rapidinha e bastante eficaz, vale muito a pena. E aí meu cabelo ficou assim depois de um dia todo de trabalho, cheguei em casa e gravei pra vocês. Tá desbotado por causa do cloro? Tá desbotado, mas tá bem hidratado e bem definidinho. Essa aí é a minha boca inchada por causa do dente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha aí pra mim, se inscreva no canal, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa dica, tá bom? E é isso, eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!